Como? Como? Como você está? O que é isso? Mas nós estamos em Goiânia, não sei como, a gente dormiu em Barilocha acordou aqui E tá uma alegria sem fim, todo mundo nu aqui, ninguém tá vendo, mas tá todo mundo pelado Daqui a pouco vai começar uma grande brincadeira, nós vamos jogar bocha, vai ser uma coisa muito louca Pelado é muito bom Bem melhor que com roupa, que pode ter agressão, aquela coisa desagrada É, conta a coisa, eu comeu pequeno Não comi, vocês comem isso aí? É perigoso? Eu gosto Porque dá uma onda Ah, sério? Ah, eu não posso Coisa que dá onda, esse negócio de sushi, eu não como É verdade Batatas que dá ondas É, eu não comeu Não? Ah, você tá por fora, cara Não sei nem como você foi contratado por esse grande canal que é o Só que não Só que não, meu Só que sim Só que sim já é estupro Só que Vou falar uma coisa, você entrou pro pânico e em seguida acabou Você ficou preocupado com isso? Com certeza, minha conta bancária deu um grito que eu escuto até hoje, o eco PELO AMOR DE DEUS Tinha até alugado uma casa no Morumbi, né? Nossa, você tinha ideia, eu tinha comprado até tênis Não Agora eu voltei a usar chineles, aqui é o último que tem Já tá abrindo a boca e eu costurei pra vir pra cá Foi desagradável, mas a... E o boneco Josias, tem pretensão de voltar? Como é que é? Ah, eu não sei, faz tempo que eu não vejo ele Ele fica bem retardado, né? Que acha? Ah, provavelmente, que demora muito pra fazer a maquiagem dele, meu É Nossa, é 70 mil anos pra fazer aquela cara do bonequinho O Marcelo ficar com a mão atrás lá também Também, né Marcelo? Caramba, sempre com amor no meu bumbum, tão incômodo A minha morroida fica desse tamanho Que desagradável Eu vou te matar Desgraçada Beijinho Desgraçada Manda um recado pra minha mãe que eu muito sou fã Ah, não posso Não Por favor, ela adora que você chama uma pessoa É, nessa hora o entrevistador fica assim, porra Nossa, que arrogante Não sou mais fã, era fã, né? Hashtag era fã Como é que você é a sua mãe? Minha mãe é a Zilda A Zilda Ela adora quando você fala desgraçada Oi Zilda, que alegria, meu Sua desgraçada Que cheiro de idosa, Zilda Pra tomar um banho, vovó Um beijinho O meu e-mail Isso aí foi Igor Guimarães Eu não sei se é ele normal assim Não, na verdade, isso aqui é um robô Tem uma pilha desse tamanho Olha o gato, gente, filma o gato Passa fora Bandindim Não senta não Você pagou o ingresso, desgraçado Ah, filho da mãe Que cheiro de gado, lectospirose Ah, toma banho Você já viu ele no camarim? Ele é esquizofrenico Ele é igual Ele é da carne Estou incomodado com esse gato Nossa, acabou com o meu dia Por favor, se retira Você acha que eu sou a sua mãe? Eu vou matar você Eu adoro espetio Dá licença, gente Foi muito legal a entrevista Mas eu tenho que matar esse gato Vamos lá conversar com o gato Vamos lá conversar com o gato aí Ele já foi embora Ele precisa levar a vó dele no jiu-jitsu Ah, não, então essa é a hora, né? Obrigado, imagina É 400 reais Tá bom, a gente acerta depois no crédito Quatro vezes Ih, que rap Mas posso mandar um beijo pro Goiás O povo do Goiás foi maravilhoso vir aqui, gente Olha, recomendo vir aqui no bar Acessar o canal dos meninos É maravilhoso Gente boa Nem gospe na gente Fiquei impressionado com a educação Foi muito legal E um beijo Pessoal bebe muito aqui no Goiás, né? Nossa A senhorinha da limpeza alcoólatra Foi muito perigoso Mas nós adoramos Vem pro Goiás Que é coisa boa É isso aí, obrigado, viu? Manda um abraço, pessoal do canal Tchau, pessoal do canal Sei que não Um abraço pro nosso câmera também Que é um desempregado Claramente Tá vendo? O tamanho da unha do camarada Desse tamanho Claramente um bandido Foi muito legal, gente Um abraço Um abraço Ah, bandidinho Eu vou falar tudo por ninguém Vagabundo Desgraçado Advogado Paloma É Você sabe o que é bacalhau? Bacalhau eu vou falar pra tu Bacalhau é pipoca na boca Pipoca na bota Pipoca no... Olha Eu quero registrar aqui agora Pra você que é o Banho de Coruja Ao vivo, né? Pra todo o Brasil aí Muita gente aqui na expectativa Muita gente já me xingando Falando Você não vai receber Ah... Esse sujeito No estúdio Eu falei Não, mas calma Vai dar tudo certo É... Polêmica Brasil A altura tá boa Tá boa, né? Tá boa, né? Então... Gente... É... Tem aqui um... Moleque acabou de me mandar aqui o Maurício É... Diga... Eu sou gay Quero falar pro meu pai Sabe que é sua Tafarel Vai firme Não é o caso agora O caso... É... É... Há muito tempo Eu... Eu insisto com alguns artistas aqui Como Poeta das Estrelas Como Tigrão de Itacoa E esse... E esses artistas Têm costa quente Principalmente na justiça E quem protege Principalmente Tigrão É... É... O Advogado Paloma Que hoje tá aqui no nosso estúdio Acabou de chegar Advogado Paloma Seja muito bem-vindo Dinguinho Que emoção Dinguinho Olha... É... Deixa eu demonstrar toda a minha admiração Pela coragem de vir aqui Já que você sabe Você tem consciência Você é odiado pelos ouvintes, né? É inveja Dinguinho Inveja Eu não tenho medo É você não tem medo Eu vou encarar E quem me desafiar Vai sentir o peso da lei É isso que eu queria ouvir Quem desafiar Vai sentir o peso Da lei Esses bandidinhos Vai comer quietos Hahahaha Aliás, Advogado Paloma Você também veio lançar A música Do boneco Josias Que é a marchinha de carnaval Do Josias, né? Foi, Dinguinho A marchinha que vai parar o Brasil É a marchinha Politicamente incorreta, né? Três idosas Já morreram ouvindo Aliás, eu toquei ontem Aqui, né? E toquei inteira A senha do wi-fi É Marcelo É Marcelo Gente, então olha Hoje, Advogado Paloma Aqui, já vamos aos primeiros áudios Chegando aqui, né? O pessoal ouvindo Vamos lá Dinguinho Dinguinho Pelo amor de Deus, homem Que que esse boneco Josias tá fazendo aí? Rapaz, manda essa praga embora Os caras da banda já mandaram essas pestes embora E você vai recrutar essas porqueiras aí Pelo amor de Deus, Dinguinho Joga essas merdas fora, rapaz Merda do irmão, aquela desgraçada Que que isso? Calma Eu não tenho medo de ninguém Olha Eles vão sentir o peso da lei Pula Mais um aqui Ô porcão Inseto gordo Esse safado tá aí? Esse cabra safado? Esse pilantra? Ah, esse Advogado Paloma Só vou esperar ele sair da rádio, cara Eu vou tá plantado aí Assim que terminar O meu expediente aqui Eu vou tá plantado esperando esse inseto aí Vou colocar o capuz E vou detonar esse filho de uma égua aí Ele que espera Ele que espera Esse filho de uma égua Gafanhoto Pode ficar lá na pátria Que eu vi de helicóptero Só cê voar, rapombia Só cê cria asas É verdade Ah, 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 né né... Ah, tá aqui ó Mas vamos por mais um áudio aqui Advogado, seu vagabundo Cê prepara o... O lombo, seu lixo Para defender esse tigrão Esse vagabundo, seu incompetente Você é um cara renomado, um cara que tá no auge da carreira Um cara bom, já fiz, eu só achei você da hora E você fica devendo um vagabundo desse, seu lixo Com uma vergonha na cara, vagabundo Dinguinho, até é bom ter citado o Tinguirão Porque essa noite eu tive um sonho com o Tinguirão Ah, um sonho? Foi uma coisa tão emocionante, Dinguinho Quase que eu não vi que eu tava chorando até agora É, mas um sonho com o Tinguirão Aliás, você que se recuperou da febre amarela Foi, Dinguinho, mais um milagre do Tinguirão Mais um, mas que sonho foi esse? Foi emocionante, Dinguinho Olha, Brasil, vocês agora vão ouvir um relato Daqueles que vocês mais criticam, né? O que que o Tinguirão é capaz? Dinguinho, eu dormia, dormia na minha cama Eu tava de pijama Do nada o Tinguirão veio e pôs a mão na minha mão Tava com as asas de anjo Olha que maravilha E nas asas já tava escrito Itaquá Ele bateu as asas na hora que a paz veio E ele falou É o Tinguirão que chegou Trazendo muita paz e muito amor Meus olhos encheu d'água, Dinguinho Eu acordei Eu tinha feito xixi na cama De emoção Moiou tudo minha cama Mas eu vi que a febre amarela saiu Saiu tudo Eu tava também com outros problemas Depressão E o Tinguirão me salvou Por isso o Tinguirão é o rei de Itaquá Olha, Lady Gaga, brasileiro Tigrão, é... Descobri o Tinguirão lá na outra rádio, na Tropical, né? Ele ia lá, ele cantava na recepção Eu falei, nossa, esse cara é bom, né? E não é à toa que ele tá estourado aí Em todo o Brasil Mais um áudio Fala, Dinguinha, que é o Rodrigo de Belfo Rocha Tá esse mundiço aí Nesse pilantra do advogado Paloma Que assina pelo Tigrão, meu irmão Isso é um vagabundo, rapaz Um cara que usa o manto da justiça Pra defender uma porcaria dessa, rapaz Isso é um criminoso, meu irmão Isso não vale nada, rapaz Isso é um pilantra Vagabundo Isso aí leva celular escondido no toa Pros clientes dele lá na cadeia Esse miserável aí Vagabundo Mané, peso da lei, meu irmão Não vem arrotando isso pra gente não Meu irmão, a gente quer você no cacete Vagabundo Advogado Paloma É negócio que você encara, viu Advogado Paloma Não, eu não tenho medo desse Rodrigo, Dinguinho Pra eu tacar o código penal na boca dele Não tem Eu não tenho medo de você não Desgraçado, trombadinha Feio, você é feio Você parece um mendigo queimado Desgraçado, feio Vamos ouvir mais Calma, advogado Paloma Não, Dinguinho Eu devia irritar Não vamos perder a cabeça também Vamos lá Salvar Advogado Paloma Seu desgraçado Eu te mato, advogado Paloma Fica defendendo Esse tigrão Filho de uma régua Advogado do demônio Aqui é o Alessandro Carreteiro Carreteiro bêbado Olha, isso que eu fico surpreso, sabia Aliás, que liga de cara Completamente 13 no volante aqui Meu irmão, nos liga uns caras ruim, 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 ruim Daqui a pouquinho nós vamos lançar aqui A magia de carnaval do boneco Josias Do boneco Josias Aliás, quem que ajudou a fazer essa... Aliás, eu vou dar um abraço para o Felipe Ramache Que ajudou a compor, né? Tinha que ser, ele é um vagabundo Outro desempregadinho Em momento de ósseo Entre uma masturbação e outra Ele deu tempo de fazer a música com a gente Aliás, o Ramache que também Já produziu músicas do Salomão Roma Grande nome da MPB também, né? Salomão Roma, o Felipe Ramache já produziu Para mim, são quatro nomes da MPB, né? Caetano, Gil, Tingrão e Salomão Salomão Roma, com a sua música Milan A e Milan B Olha que tem mais mensagem Cara, olha, mas disparou de mensagem aqui Negócio absolutamente absurdo, né? Boa noite, Diquinho Aqui é a Simone Caçambeira de Barueri Chegando no destino Pose Olha, a mulher Caçambeira, viu? Olha! Só deve pegar coisa pesada Coisa pesada É, mas o Caçambeiro sofre, né? Trabalhar de madrugada faz barulho E o pessoal reclama Mas foi botar caçamba de vinho Transtupada, né? Em São Paulo Vamos lá, mais um É, eu quero saber Quando que o advogado Paloma O pai da lei Vai lançar a música do Macarronada Já que ele é o Macarronada Eu não sou Macarronada Quem é que você vai Macarronada? É assim que eu peço da lei Dinguinho Calma, Dinguinho Eu estou estressado Calma, calma, pelo amor de Deus Calma, por favor Eu não sou Macarronada Eu sei, eu sei disso Toma uma água aqui, ó Toma uma água É... Subaco da região Gente, vamos respeitar A gente nunca tem ninguém aqui de madrugada Quando vem alguém renomado Vocês ficam faltando com respeito Eu estou com os olhos cheios d'água É, vamos aqui Vamos ouvir aqui mais um aqui Banho de coruja no ar Até as cinco da manhã Vai lá Não fala assim dos irmãos caminhoneiros da estrada aí, cara Os caras não andam às treze, não, irmão Os caras, nós andam desse jeito É que é pra poder abastecer o Brasil, Dinguinho Tá bom, jovem? Enquanto os irmãos dormem Os loucos abastecem o Brasil E esse advogado do Paloma é o advogado do diabo, essa peste Olha, ele tá louco Abasteceu o Brasil, né? E me dá um beijo Quando você vai me dar? Vamos lá Ei, Dinguinho Esse Macarronada Vagabundo Sem vergonha Corno manso Infeliz das costogas Tá achando ruim, é? Vai dar meia hora de bunda na cadeia, infeliz Olha, olha, Dinguinho Que grosseria Já tá puxando seu CPF aqui pelo seu celular, tá bom? Tá, é Isso aí, isso aí você leva preso, viu? Leva preso essa peste aí Desgraçado Falou besteira no ar Falou besteira Vamos lá Dinguinho Dinguinho É Ô bêbado Dinguinho do céu Eu tô emocionado, Dinguinho Com o advogado Paloma aí, Dinguinho Bêbado Fã do Tigrão Tigrão também vai cair, Dinguinho Hoje Sim ou não, Dinguinho Fã do Tigrão Noivo da Mário Calma, calma Vamos dar um passo maior que a perna E tá calmo E não é assim O Tinguão não vai em qualquer lugar, Dinguinho É, o Tinguão tem agenda Tem uma agenda muito complexa Muitos canais Internacional Você acha que o Tigrão um dia vai conseguir Por exemplo Acho que o artista brasileiro Que tá mais perto de romper A linha internacional É a Anitta Sim Você acha que o Tigrão tem capacidade pra isso? Olha, Dinguinho Nós estamos trabalhando pra isso, viu? Nós já abrimos a fundação de Tinguão, né? Que ajuda todos os ex-bandidins E botar é pra quebrar mesmo É verdade O Tinguão foi citado no Grammy, né? Mas foi uma hora que não passou Cortou Mas ele foi citado em grande homenagem a ele No Grammy Mas deu problema na transmissão Na hora que falou dele Deu problema na transmissão Não, deu problema na antena E não foi pro ar Mas o povo aplaudiu Toda a Shakira Madonna Tudo aplaudiu Bruno Mars Bruno Mars Que dedicou um prêmio pro Tinguão Olha que beleza, né? Olha aí, tá vendo informação que a gente não vê Na televisão É, tem coisa que não passa, né? Mas a gente tem que avisar o público Pra não ficar leigo, né? Mas aqui a gente traz a informação pra você Que tem de ouvinte analfabeto Que não sabe o valor do Tinguão É, não Isso é ignorante Isso eu dou razão E o Poeta das Estrelas também É um dos caras mais dignos desse Brasil É, mais dignos É uma pessoa que leva cultura pro Brasil O Poeta das Estrelas liga seis vezes por dia Lá na portaria da Band Vamos ouvir aqui Fala, Diguinho Que o Rodrigo de Belfo hoje Costumo voltar não, meu irmão Mas eu tô aí de volta Esse advogado macarronado aí O Tigrão Ambos mereciam ser deitados É no pau, rapá Vagabundo Essa dupla aí Mereceu tá puxando uma cadeia aí forte Sem alívio Eu vou puxar a Twill, meu irmão, pra cama Por quê, meu irmão? Cabal Vamos lá Diguinho 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 Marcelo Cotia Ô, Diguinho Tira esse infeliz daí, Diguinho Ele faliu o pânico, cara Ele vai falir o seu programa também Manda ele embora daí, Diguinho O pânico tá indo pra rede manchete Você vai passar vergonha É, você acha que tá sem espaço? É verdade, tá? Ele tá falando bobagem Vamos lá Ô, seu vagabundo Seu picareta Eu tô um pouco me lixando Com essa sua historinha patética De quem fala mal do Tigrão Vai sentir o peso da lei Falo mal dele mesmo Porque eu odeio esse ridículo E odeio você também E eu sei que você tá sempre aqui em Sorocaba Viu, seu animal? No seu próximo show Eu vou fazer questão de Mas é que é pra meter a mão na sua cara Viu, seu marginal? Vai sozinha Porque ninguém te quer Tá bom? Sozinha Vai ver sozinha Quer jogar um marido desse jeito? Quer essa boca suja? Ai, Jesus Cara, olha a Divogado Paloma Eu venho meia até o medo Diga Você veio pra cá É só ameaça, né? Eu tenho medo 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 Olha, já já O Divogado Paloma Passou um telefone aqui pra gente A gente vai entrar em contato Com um grande artista Daqui a pouquinho A gente tem que chamar o intervalo Senão vai cair a rede aqui E já já De volta também Com o lançamento Você já trouxe, né? O Divogado Paloma Também é empresário do boneco Josias, né? É verdade Trouxe aqui um disquete Um disquete Num MD Pra nós pôr aqui E curtir essa marchinha Do boneco Josias A marchinha que eu vou adotar também Como marchinha do banho de coruja Pra esse ano Que alegria, Diguinho Obrigado Vamos tocar Acabando de passar 50 real aqui Diguinho Não precisa falar Já já de volta Com mais banho de coruja Palamba Esse é o banho de coruja Ele é uma tese Esse é o banho de coruja Sem botão de maionese Então não faça caca Senão você se suja Seu bom é devagar Band de coruja Band FM É a alegria que você quer? É a alegria que você vai ter Em 2018 Aqui na Band FM Continua